Oi, eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morpho e ele pode morfar em tudo o que eu quiser! Morpho! Vamos lá! Viva! Ei, Piu! Morpho! Morpho em uma bola! Viva! Eu queria poder virar outras coisas também! Eu tive uma ideia! Ah! O Glitterbug pode nos transformar em pets mágicos! Nós podemos virar o Morpho! Agora vamos brincar! Quem quicar mais alto é o vencedor! Faixa o Morpho! O quê? Que ótimo! Morpho em helicóptero! Morpho é o peixeiro! Ah, Senhor Vandedus! Nossa, isso não é nada bom! Vamos seguir eles! Tente aterrissar, April! Isso não é... Nada fácil! Ah! Ah não! Eles bateram no guindaste! Morpho? Uma bola que quica! O Morpho está bem! Mas o guindaste está balançando! Não se preocupe, Mary Construtora! Eu estou aqui pra... Socorro! Rápido, Morpho! Morpho agora em um avião! Uhul! Ufa! Dessa vez eu quero virar um robô! Opa! Desculpa! Eu tenho outra ideia pra pegá-lo! Precisamos trabalhar juntos! Parados aí! Não! Ei! Conseguimos! Vocês dois causaram muitos problemas pela cidade! Eu sinto muito, Millie Morpho! Eu não deveria mais ser um Morpho! Pode nos fazer voltar ao normal, por favor, Glitterbug! Eu estava me divertindo tanto! Foi divertido! Mas ser um Morpho é difícil demais! Fico feliz de voltar a ser eu mesma! Só pode existir um Morpho e uma April! E eu amo vocês dois! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam! Não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Tia Shay! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! Morpho! Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Morpho! Opa! Morpho! Morpho! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Morpho! Morpho em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Morpho! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Ei! O que tá acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Morpho! Morpho não é um helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Mila! Isso! Sou eu, Morpho! Entra aí! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe! Morpho vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Hihihihi! Oi, Mila! E Morpho, parece que eu tô muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho, Morpho em um grande caminhão vermelho! Hmm... Acho que o trator deve ser do Policial Freeze! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Tá bom! Hã? Ah! Mas... Mas isso é... Desculpe, Policial Freeze, mas estamos com muita pressa! Desculpe, eu não vi vocês aí! Oh, rapaz de coisa! Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! Hmm... O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Oi, Mila e Morpho! Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey! Ótimo! A lista ajudou vocês? Ah... Então... Essas flores tão lindas, Mila! Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas! Morpho, ajuda! Morpho! Morpho! Oh, obrigada por ajudar, Morpho! Acho que as flores precisam é um pouco de água agora! Morpho, força! Ah não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho, lama, lama! Você tá todo enlameado, Morpho! Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico! E tomar um banho! Hum... Esse banho tá tão gostoso e quentinho! E olha! Estou enchendo de bolhas! Hihihihi! Morpho, não! Banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, força! Morpho, força! Aguenta aí, Morpho! Ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando! Ah, tive uma ideia! Morpho! Morpho em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho! Morpho! Eu te pego, Morpho! Morpho em um pinguim deslizando! Morpho, eu tô indo te pegar! Temos que parar com isso! Você tá enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho! Morpho em uma esponja grande! Pra sugar a água e a gente parar! Morpho! Morpho! Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uuuh! Cuidado, Morpho! Eu tô todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach! Eu já tô indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho em lameado no banho! Pois é! Agora que você tá limpo, Morpho, pode sair da banheira! Morpho, quer tomar do banho? Morpho, fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho! Morpho, vai! Desculpa! É um segredo! Então você precisa ficar aqui! Tudo bem? Eu volto logo! Tchau, tchau, Morpho! O que é que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei, mas tenho certeza que ela vai voltar logo! Morpho! Morpho! Mila! Mila! Oi, Morpho! Oh, nossa! O que foi? Mila tá aqui? Ela não está! Desculpa! Ah! 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 Mila tá aqui! O quê? Ah! A Mila não tá aqui! Me põe no chão, Morpho! A Mila tá aqui, tá? Não, Morpho! Ela não está! Ah! Ah! A Mila tá aqui? Não, Morpho! Mas tenho certeza que ela está por aí! Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade! Vem cá, Morpho! Seque essas lágrimas! A Mila tá te esperando em casa! Espera aí, Morpho! Você ainda não viu no quintal! Surpresa! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível! Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos! E aí, Mila e Morpho! Prontos pro piquenique? Prontos, papai! Viva! Piquenique! A gente vai pro parque! Cuidem bem da loja de pets mágicos enquanto a gente estiver fora! Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora, podemos roubar o átimo e usar o bandido móvel para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora, os poderes congelantes do átimo sairão por este tubo! Opa! Olá! Madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Esse é o lugar perfeito pra um piquenique! Oh! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo e estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah! Átimo! Vamos pegá-los! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande pra quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Morpho! Cuidado, Morpho! Vamos! Pegá-los! Ah! Ah! Mila! Morpho, morfa! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho. Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morpho. Muito bem, Morpho. Ah! Que tal essa? Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete. Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Prontinho. Dois robôs pequenos como solicitado. Excelente! O que você disse? Nada. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Você trouxe tudo, Yorl! Trouxe! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Morpho! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah, tá bem. Você quer ir pra casa? Não! Ahm... Tem alguma outra ideia? Não! Morpho, pegue aqueles sorvetes! Ha ha ha! Ha ha ha! Mila não vai pagar, Mila! Você tá muito estranho, Morpho. Morpho, você nem quer se transformar! Não! E você só diz não, não, não! Papai! O Morpho tá esquisito! Olha, Mila, isso não é muito legal de se dizer. E aí, Morpho, tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode estar certo. Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real! Bandidos! Morpho, agora pegue aquela bola! Ha ha ha! He 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 he! He 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 he! Ei! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que você tá fazendo? Ah, você sabe! Coisas de menina! Pssiu! Morpho! Vem aqui! Ah! Tudo bem, então. Pode continuar. Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Agora, vire uma! Viatura policial! Não! Um caminhão de bombeiros! Não! Um elefante tão! Não! Não! Vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Ah! Ei! Ah! Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morpho brinca com Mila ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Mila e Morpho! Agora é hora de voltar ao normal! Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho! Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos! Ui! Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos! Ah! Mila ursinho! É a melhor de todas! Bandidos! E eles pegaram o raio ursinho! Não na minha cidade Nós vamos parar os bandidos Morpho, morfem um tigre Vamos lá O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos Quê? Jamais Ei! Me façam voltar ao normal agora Parados aí, bandidos Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador Morpho, morfa! Não pensamos direito nisso Ainda precisamos do raio ursinho, rápido Pegue os dois E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos Ai, não! Agora eu sou um ursinho Ficou uma gracinha Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal Melhor assim Mas não pra vocês dois Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico Eu já disse que sempre que vocês aprontarem Nós pegaremos vocês, bandidos Ixi! Obrigado, Mila e Morpho Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico Poderíamos causar mais problemas na cidade Olha, é um ovo Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! Ih, esse é um trabalho da vez, o quê? Como foi que saíram da cadeia? Ah, não, na minha cidade Ah, não! É um policial, Frizz Rápido, Orpho! Virem algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso! Um robô? Vamos pegá-los, Joy mecânico! Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro! Que estranho! Vamos pegá-los, policial Frizz! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram a minha câmera lá em cima! Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido, Orpho! Vire alguma coisa bem grande! Morpho, Morpho em um dinossauro também! Morpho, Morpho! Não é grande o bastante! Hã? Morpho! Morpho em um robô também! Morpho! Morpho! Eu não estou nada bem! Morpho, pare com isso! Tá bem! Orpho tá cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Oh! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Este aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila, jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo! Morpho! Morpho em um coletor de lixo! Morpho! Morpho! Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! Hã? Hã? O lixo é uma doença! E eu sou a cura! Você está preso! Mas o que é isso? Me solta! Ai! Acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Hã? Morpho! Precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado! Vem! Vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Morpho! Aperte o botão do robô Freezy! Ativa! Ativa! Jato voador! Morpho! 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 Morpho numa roupa voadura! Ah! Morpho! Morpho! Vamos lá! Mais rápido, Morpho! Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu Vindaski é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadã! Eu já volto! Ele está vindo! Morpho! Morpho numa viatura policial! Morpho! Morpho! Não solte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! O Morpho está preso! Me deixem sair! Você está preso por ser durão demais! É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não estou te vendo, Mila! Aqui em cima! Morpho e Mila, os super-heróis! Morpho também quer brincar! Hã? Morpho? O que você está fazendo? Uniforme de herói, Orpho! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia mágico! Oh! Tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho! Orpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Opa! Peraí! Hã? Ui! Ah não! Eles estão na frente! Vamos pular! Uou! Uou! Hã? 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 Morpho! Isso não foi legal! Hã? 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 Muito bem, Morpho! Nossa, eu nunca fui tão forte! Uhul! Hã? Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morpho! Uhul! Hã? A gente tá vencendo, Orpho! Viva! Orpho, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morpho, morfe asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morpho, morça! Morpho, morfo, 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 morfo! Mila venceu? Eu acho que foi um empate! Morpho não venceu? Todos nós vencemos! Não importa quem venceu! O que realmente conta é que nos divertimos! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Ou com dois! Mila, Morpho! O Geraldo tá ligando, quer falar com vocês! Ah, obrigada! Oi, Geraldo! Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem! Então eu criei um sabor de sorvete especial! Sorvete Mila e Morpho! Uou! Sorvete! É uma delícia! Eu não consegui parar de comer! E agora sobrou só um pouquinho! Sorvete! Então, vocês precisam vir logo! Antes que eu coma tudo! Estou na Ilha Selvagem! Orpho, vai junto! Ah, não! É o Orpho! Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo o sorvete especial! Não! Morpho é um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele! Morpho! Vamos lá, Morpho! Vamos fazer o dia ser mágico! Cuidado, Morpho! Um carro de corrida não corre no mar, Orpho! Ei! Socorro, Morpho! Mila! Obrigada, Morpho! Muito bem, Morpho! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Já sei, Morpho em um macaco! Ah! 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 Um carro de corrida não corre na floresta, Orpho! Uhul! Ah! 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 Orpho, come sorvete! Não se preocupem! Eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Ah! 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 Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Olha, Morpho! É assim! Ah! Ah! Hihihihi! Morpho, que amei! Morpho, que amei! Ah! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba! Nosso novo pet mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até... borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Ui! É... Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carinha! Ah! Agora! Morpho, chauvar a Mila! Ah! Mila? Ah! Ah! Mas o que é que... Ah! Socorro! Socorro! Ah! Vai falar Julia! Ah! Uau! Ah! Ah! Ah não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Achei você, boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Valeu, Morpho! Ah, não! Oh-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Mila! Morpho! O cuidador com o mar ligou! Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico! Ah, tá bem, papai! Morpho! Morpho em uma casa voadora! Mila! Morpho! Ótimo! Eu preciso de ajuda! Será que você e o Morpho me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco pra suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morpho como casa voadora! O deserto é quente e seco! É o lugar perfeito para um camelo! Morpho! Olha! É um dragão! Ah! Eu acho que ele quer vir com a gente! Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morpho? Eee! Ah, não! O polo sul é o lar perfeito para um pinguim! Mas é gelado demais pra um dragão! Então, vamos pra outro lugar! A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco! Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões! Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morpho! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar! Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova! Agora Morpho e eu precisamos voltar pra casa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Dragão! Ah, agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo! Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos! Ah, só que eu já tenho meu pet mágico! O Porpho! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você! Tem muitas opções de pets mágicos pra você! Ah! 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 Na nossa loja de pets mágicos, você encontra seu amiguinho mágico rapidinho! Ah! Oi, coisinha fofa! É engraçado pensar que um dia você será grande e assustador! Ah! 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 Com esse raio que roubamos da professora Paula, podemos transformar os animais em gigantes! Ah! 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 Vamos nos divertir muito no santuário de animais, Morpho! Viva! Mila! Morpho! Os bandidos estão transformando os animais em gigantes! Ah! Não, não, não! Nós precisamos pegar o raio de volta! Morpho! Morphe agora em um super-herói! Morpho! Ah! Ah! E aí, aí, aí! E aí! Olha que lindo barque! Não! 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 Devolvam o raio, bandidos! Eu acho que não, viu? Yorne, atire neles! Ai, ai! Eu acho que não foi uma boa ideia! Nós voltaremos! Ótimo! Vamos voltar os animais ao normal! Olha lá! É o pinguim! Um já foi! Oi! Voltamos! Ótimo! Mas... Ah! 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 Não! Vocês estão muito pequenininhos! Mas seguem sendo grandes animais! Ah! 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 Olha, Morpho! Tudo perdeu a cor! Uau! Já sei, Morpho! Morph em um pincel de tinta mágico! Ah! Morpho! Morpho! A grama não é azul! É verde! Ah! Hahaha! Ótimo, Morpho! Caramba! Presta atenção no que faço! O sinal estava verde! Estava verde pra mim! Digo, branco! Ahá! Então é você que tá roubando toda a cor da cidade, né, Crom? Você não devia fazer isso! Um mundo sem cor não é legal! Ah! Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo! Vamos pintar mais animais com cores engraçadas! Ei! Você tá aí, Crom? Tava procurando você! A cidade tá cheia de problemas porque você roubou todas as cores! O Morpho pode ajudar a Crom a pintar tudo de novo com suas cores originais! Bom, parece que a senhora estava certa! Pode passar, por favor! Uau! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho e Croma trabalharam muito bem juntos! Uau! Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio! Morpho acha que ela não quer chá! Venha, Morpho! Vamos tornar o dia mágico! Anime! Você pode trazer a boneca à vida? Assim ela pode brincar de verdade! Oi, construtora Mary! Olá! Preciso de um animal mágico pra me ajudar a mover os tijolos! Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida! E eles se movem sozinhos! Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho! Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida! Mas é uma bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia! A gente precisa levar ela pra que o anime possa transformá-la em boneca de novo! Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Vanderbuss e o parque! Morpho! Morphe agora em uma pipa pra poder tirar o bebê do carro! Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Oh, não! A minha vã! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar! Morpho! Morpho agora mesmo em um caminhão pra pegar o bebê! Morpho! 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 Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar! Você conseguiu, Morpho! Anime! Por favor, transforme a nossa boneca de volta ao normal! Morpho acha que o bebê acordou! Rápido, por favor, anime! Ufa! Mila! O que tá acontecendo? Desculpa, papai! Da próxima vez, nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida! Todo dia é mágico! Com um pet mágico! O avião não voa! Átomo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morpho, e deixar esse dia mágico? Tá bem! Morpho, morfe num balão agora! Morpho! Átomo, crie agora um vento bem forte pro Morpho poder fazer algumas piruetas também! Para! Morpho! Morpho, procura a Mila! Mila! Morpho! 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 Ah, papai! Foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe! Você não tinha como saber que isso ia acontecer! Morpho! Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Mila! Morpho! Isso não tá alto o bastante! O Morpho não vai me escutar! Ah, preciso pensar em outro jeito! Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete! Não, papai! O Morpho, ele adora sorvete! Com certeza ele vai passar lá pra pegar um! Mila! Nenhum sinal do Morpho! Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui! Como a gente vai fazer isso? Assim! O Morpho ama essa música! Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete! Ótimo plano, Mila! Mila! Tu, 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 tu! Tu, 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 tu! Tu, 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 tu! Sorvete! Morpho! Que saudade que eu tava! Morpho também tava com saudade! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Oh! Oh não, Morpho! Acho que eu sei o que vai te animar! Ah! Ih! Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude! E vou demonstrar no meu assistente! Oh! Que coisinha fofa! Né? Nossa, eu não sei como... Vou cuidar de um bebê! Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal! Mila? Ah! Papai! Mila não chore! Mila tá com fome? Ah! 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 Mila! Mila! Onde você tá? Oh, dá-da! Agulha! Ah! Ah! Aqui, barque! Vem, garoto! Ah! 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 Cortada... Ah! 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 Oi, Morville! Nossa, como eu tô feliz em ver você. Eu tive um sonho tão esquisito. Sonhei que eu era um bebê. Não é doido? Senhor Espelho, pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila. Morpho ama o mundo espelhado. Morpho! Não, 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 Morpho. Devolva ele para o espelho. Este é Orpho. No mundo espelhado, tudo é ao contrário do que é no nosso mundo. E como o Morpho é muito amigável, creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins. Bem pensado. Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo. Venha, Morpho. Vamos brincar com o Croma um pouquinho. Oi, Morpho. Tudo bem com você? Ah, um policial. Legal. O que você está fazendo? Morpho! Morpho, você não pode me deixar aqui. Parece que tem alguém procurando você, Morpho. Ah, você está aí, Morpho. Pois faça o favor de me tirar daqui. Obrigado. Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem. Ta-ta-ta-taquinagem? É, foi você que me colocou em cima do telhado, rapazinho. Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo. Não. Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara. Tipo assim. Ah, não. Parece a risada do Orpho. Precisamos encontrá-lo. O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? Ei, o que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho. Mas, se esse é o Morpho, quem é aquele? Orpho! Não, não. Eu quei... Quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Orpho parar de fingir que é um Morpho. Croma, pinte o Orpho de verde. Orpho está verde? Espero não ver mais o Orpho. Oh!